A batalha é o pin contra o Tony, mas tá mais pra ser tanejo, volta pro Bruno e Marrone Tá ligado, neguinho, aqui eu te estraçalho, cê tá ligado, porque comigo não tem cascalho Só trabalho, eu falo sério, parceiro no estéreo, vou mostrando que o Tony no bagulho nunca tem critério Não tem critério na camisa, ouve ele, é mais ele rimando, parceiro é só uma tristeza Uma tristeza e deixa até sua mãe triste, na moral o parceiro vai tentar lá no grafite Porque na rima cê não vai aguentar, com essa voz rotinha cê sabe que vai travar Tá trancando, não sei se o tempo acabou, mas aí eu sei que aqui na rima você não representou Volta pra casa lá da sua avó, você rimeu pra indar, ouvindo os chitãozinho e chororó Porque o bagulho vai estraçalhar, porque você no fundo não sabe improvisar Sem querendo fazer fofoca, você é o Eminem Carioca Por quê? Tô destruindo, cê tá ligado, sua rima vai cair na minha, vai evoluindo Por cima de você, que não sabe rimar, e não tem muito menos pra ceder Cê tá ligado que eu vou ganhar de você, você feio pra caralho e parece um ET Aqui, acabando, esfarelando Tá ligado que o Tony primeiro vai chegando Você tá ligado que você tremendo vagabundo Enquanto eu respirar você vai ser sempre o segundo Chegando aqui sem ignorância Você tá ligado que o coração que mete a substância Você falou que o bagulho meu é grafite Parceiro, eu ganho de você, você fica com o xilique Eu chego aqui já acabando Você tá ligado, derrubando, eu vou improvisando A minha mãe chega cheio de orgulho Você tá ligado que aqui eu faço barulho Faço barulho no cristal, tá ligado? Eu vou levando, você tá fanguando E o Tony tá improvisando Ganho com um boné de soldado Mas vai ser aniquilado Vou te jogar no chão, jogado Você tá ligado, eu vou te arrebentar Você não manda nada Vai ficar sangrando, jogado na calçada Então aqui eu vou acabar Tá ligado, não preciso falar muito pra ganhar Ô! Pim! Vai lá então, vai lá então 40 segundos, 40 segundos É claro meu parceiro que você faz barulho Como que não faz quando cai no chão entulho Você tá ligado, neguinho, é desse jeito Chego aqui e te esculacho sem respeito Sem respeito, parceiro, não se esqueça Agora tipo assim, eu esculacho essa ovelha E essa ovelha, neguinho, é desse jeito Agora eu vou fazendo gaguejei Mas tá tranquilo, tá querendo, tá direito Os moleque embaçou Tá tranquilo, Rodolfinho, agora improviso Improvisou, parceiro, eu não sou eminente Só que aí eu ganho de você e dele também Ô! Você não vai aguentar e vai cair só de nocaute Vai cair de nocaute porque eu não te respeito Agora você perdeu pro M e nem me miro Ô! Chego aqui, começo a improvisar Você ganhou dele, mas tá querendo se achar Tá ligado que eu vou chegando, vou te esfarelar Porque na rima, na real, não sabe improvisar Você me chamou de empulho Porque eu faço barulho Parceiro, você tá ligado, eu vou quebrei você Tipo um fagulho Você não manda nada Eu vou mandar você chorando de volta pra casa Alô, eu vou falar pro seu pai Fala que não teve capacidade De vencer do Tony Tá ligado na moral, não preciso de microfone A parada é aqui, estilo sarquisofone Vim aqui falar da minha roupa Parceiro, é melhor você, Maria Vai com as outras Família, vai com as outras Não tem conteúdo Parceiro, vai vazando Parceiro, você tá maluco Ô! Direito de resposta para Pim 40 segundos quando quiser No beat Eu vou voltar pra casa chorando Você pode ver, mas vou chorar, é de orgulho, o que eu ganho de você? Ooooooooh! O bagulho é doido, eu mando a minha rima e você fica todo afoito. Fica todo afoito, aqui nesse combate. É tipo assim, parceiro, eu mando um babate. Agora, neguinho é lá do Mortal Kombat. Te transformo em ordele, agora é o Animality. Ooooooooh! Se liga, agora o Ben, Ben acaba com a sua vida. Acaba com a sua vida, tá ligado? Você perdeu, eu quis crescer pra mim, mas é isso que cumpriu. Ooooooooh! Ooooooooh! Terceiro e último!